As vezes a gente diz coisas Da boca pra fora Palavras que ferem, machucam E ficam por dentro A gente se esquece que o amor Mora dentro da gente Por isso é que a dor incomoda E o coração chora Você tem que ver e sentir Que ninguém é perfeito E admitir que eu não posso Sofrer desse jeito Assim não dá pra ficar Não custa nada tentar Você tem a chave Que abre o meu coração Faz o meu sonho sorrir Me faz de novo existir Você é o remédio que eu tenho Pra minha paixão Volta pra casa E fica comigo Quem ama perdoa E eu quero ficar com você Uma boa Canta comigo Volta pra casa Você é meu mundo O meu coração não consegue Ficar sem você um segundo Epa As vezes a gente diz coisas Da boca pra fora Palavras que ferem, machucam E ficam por dentro A gente se esquece que o amor Mora dentro da gente Por isso é que a dor incomoda E o coração chora Você tem que ver e sentir Que ninguém é perfeito E admitir que eu não posso Sofrer desse jeito Assim não dá pra ficar Não custa nada tentar Você tem a chave Que abre o meu coração Faz o meu sonho sorrir Me faz de novo existir Você é o remédio que eu tenho Pra minha paixão Canta Volta E fica Legal, lindo Quem ama perdoa E eu quero ficar com você Uma boa Volta pra casa Você é meu mundo O meu coração não consegue Ficar sem você um segundo Volta pra casa E fica comigo Quem ama perdoa E eu quero ficar com você Uma boa Volta pra casa Você é meu mundo O meu coração não consegue Ficar sem você um segundo E eu quero ficar com você 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 E eu quero ficar com você